Se você sentisse amor, hoje não sentiria a minha falta Quem fere esquece, mas pra quem foi ferido marca O que cê fez não tem perdão, demorei, mas ativei modo superação E agora que eu tô em outra, vem falar de nós Se toca, cama trocada não dói Eu quero que você se exploda, você e essa história toda Quem amava é um carai, quem ama de verdade não trai Eu quero que você se exploda, você e essa história toda Quem amava é um carai, quem ama de verdade não trai Se você sentisse amor, hoje não sentiria a minha falta Quem fere esquece Mas pra quem foi ferido marca O que cê fez não tem perdão, demorei, mas ativei modo superação E agora que eu tô em outra, vem falar de nós Se toca, cama trocada não dói Eu quero que você se exploda, você e essa história toda Quem amava é um carai, quem ama de verdade não trai Eu quero que você se exploda, você e essa história toda Quem amava é um carai, quem ama de verdade não trai Eu quero que você se exploda, você e essa história toda Quem amava é um carai, quem ama de verdade não trai Eu quero que você se exploda, você e essa história toda Quem amava é um carai, quem ama de verdade não trai Paulinho CDs, o homem da mídia Simbora, Matheusinho Todo mundo falou Que nosso amor Era frágil demais Que eu não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Eu enfrento tudo Se eu tiver você Quem amava é um carai, quem ama de verdade não trai Quem amava é um carai, quem ama de verdade não trai Quem amava é um carai, quem ama de verdade não trai Quem amava é um carai, quem ama de verdade não trai Quem amava é um carai, quem amava é um carai, quem ama de verdade não trai Quem amava é um carai, quem ama de verdade não trai Quem amava é um carai, quem ama de verdade não trai Música Você já foi de azer nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Dá ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de provar o que você vale hoje me perder Aí não teve o que fazer Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de provar o que você vale hoje me perder Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Dá ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de provar o que você vale hoje me perder Aí não tem o que fazer Manda um oi aí pra eu ver Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa com a cabeça quente e embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado O coração tá machucado De tanto levar pancadas de amor Saudade parece cerveja Quente com veneno de serpente Doida pra matar a gente E a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto Mata igual um tiro certo No coração Saudade é doença, matadeira, castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é doença, matadeira, castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê É Madeuzinho Estou ficando louco, apaixonado Coração tá machucado De tanto levar pancadas de amor Saudade parece cerveja Quente com veneno de serpente Doida pra matar a gente E a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto Mata igual um tiro certo no coração Saudade é doença, matadeira, castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é doença, matadeira, castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Inscreva-se no canal Paulinho CDs É Matheusinho falando de amor Simbora Não tá dando certo, vamos terminar Vem aqui em casa suas coisas a buscar Aproveita e traz as minhas que ficaram aí também Mas quando chega aqui e começa a chorar Pergunta tem certeza que quer terminar Aí eu te abraço pra te consolar E no abraço, encosta a boca, morda e tira minha roupa, pega e me ama E toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moletom com ela Só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o cola dela Você vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver Me dou abraço, encosta a boca, morda e tira minha roupa Pega e me ama E toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moletom com ela Só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o cola dela Você vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver Você vai voltar de novo e de novo vai esquecer Eu vai voltar de novo e de novo vai esquecer E ela vem toda na frente, pulseira da Pandora Tirando meia hora da cara das invejosas Pro flecha ela nem posa, sabe que é gostosa E em qualquer ângulo fica maravilhosa Mas o problema é que essa morena dá fogo Meu sistema, coração, curto circuito Até faz eu repensar o meu lema de sem perco 99,99 Mas o problema é que essa morena dá pano E no meu sistema, coração, curto circuito Até faz eu repensar o meu lema de sem perco 99,99 da bolsa de vagabundo É Matheusinho E ela vem toda na frente, pulseira da Pandora Tirando meia hora da cara das invejosas Pro flecha ela nem posa, sabe que é gostosa E em qualquer ângulo fica maravilhosa Mas o problema é que essa morena dá pano Meu sistema, coração, curto circuito Até faz eu repensar o meu lema de sem perco 99,99 Mas o problema é que essa morena dá pano Meu sistema, coração, curto circuito Até faz eu repensar o meu lema de sem perco 99,99 Da bolsa de vagabundo Tchau, tchau Mulher do cabelo com brilho, confesso, mexem comigo Me deixou descontrolado, eu sou acostumado a derrubar boi no chão Eu não resisto a mulher do cabelo O meu jeito é da roça, a minha voz é grossa Mas sei fazer amor, te dá muito carinho Me pego com jeitinho e você fica apaixonada No nosso quarto a gente faz uma vaquejada Eu pego no cabelo dela, passa a volta e dá pro chão E a queda é certa no colchão Eu pego no cabelo dela, passa a volta e dá pro chão E a queda é certa no colchão Meu quarto vira pista e a cama vira faixa A gente corre pelado brincando de vaquejada Meu quarto vira pista e a cama vira faixa A gente corre pelado brincando de vaquejada Mulher do cabelo com brilho, confesso, mexem comigo Me deixou descontrolado, eu sou acostumado a derrubar boi no chão Eu não resisto a mulher do cabelo O meu jeito é da roça, a minha voz é grossa Mas sei fazer amor, te dá muito carinho Me pego com jeitinho e você fica apaixonada No nosso quarto a gente faz uma vaquejada Eu pego no cabelo dela, passa a volta e dá pro chão E a queda é certa no colchão Eu pego no cabelo dela, passa a volta e dá pro chão E a queda é certa no colchão Meu quarto vira pista e a cama vira faixa A gente corre pelado brincando de vaquejada E o quarto vira pista, a cama vira faixa A gente corre pelado brincando de vaquejada Matheusinho É Matheusinho falando de vaquejada Chama Logra pra cima Oi Quem disse que o vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei Quando me levou pra cama Deu aquela sentada e eu vinciei Quem disse que o vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei Quando me levou pra cama Deu aquela sentada e eu vinciei Com aquela testada e diferenciada Capricha na sentada Capricha na sentada Com aquela testada e diferenciada Capricha na sentada Capricha na sentada Com aquela testada e diferenciada Capricha na sentada Capricha na sentada Com aquela testada e diferenciada Capricha na sentada Capricha na sentada Quem disse que o vaqueiro não ama, mas pra ela eu me entreguei Quando me levou pra cama, deu aquela sentada e eu vinciei Quem disse que o vaqueiro não ama, mas pra ela eu me entreguei Quando me levou pra cama, deu aquela sentada e eu vinciei Vaqueira testada e diferenciada, capricha na sentada 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 Ela me conheceu ganhando um salário Mesmo assim me chamou pra alugar um bar Até ontem à noite fizemos amor na rede Só tinha o armador e as paredes Tamo se juntando agora, tamo comprando as coisas Só fogão e geladeira e a cama que eu comprei na OLX Tô feliz Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da hortobom E agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da hortobom Fazer amor no meu colchão da hortobom Oh amorzinho bom Ela me conheceu ganhando um salário Mesmo assim me chamou pra alugar um bar Até ontem à noite fizemos amor na rede Só tinha o armador e as paredes Tamo se juntando agora, tamo comprando as coisas Só fogão e geladeira e a cama que eu comprei na OLX Tô feliz Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da hortobom E agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da hortobom Oh amorzinho bom Fazer amor no meu colchão da hortobom Fazer amor no meu colchão da hortobom Fazer amor no meu colchão da hortobom Se bora, se bora Do jeito que vai eu acho que eu não vou durar Não, eu não vou durar não Tira o meu nome da lista Cancela as raparigas Devolve as bebidas Mas foi só pegar o meu celular E abrir aquela notificação Uma foto, uma localização Foi aí que eu caí na tentação Paredãozão Quatro rapariga e o anão O convite desse eu não vou recusar Paredãozão Quatro rapariga e o anão Paredãozão Pega o meu cartão que eu vou patrocinar Paredãozão Quatro rapariga e o anão No convite desse eu não vou recusar Paredãozão Quatro rapariga e o anão Pega o meu cartão que eu vou patrocinar E esse é mais um sucesso do Matheusinho Pra tocar em todos os paredões Tu quer forró então toma Toma Simbora Do jeito que vai eu acho que eu não vou durar Não, eu não vou durar não Tira o meu nome da lista Cancela as raparigas Devolve as bebidas Mas foi só pegar o meu celular E abrir aquela notificação Uma foto, uma localização Paredãozão Foi aí que eu caí na tentação Paredãozão Quatro rapariga e o anão Pega o meu cartão que eu vou patrocinar Paredãozão Quatro rapariga e o anão Pega o meu cartão que eu vou patrocinar Paredãozão Quatro rapariga e o anão Pega o meu cartão que eu vou patrocinar Pega o meu cartão que eu vou patrocinar Pega o meu cartão que eu vou da Obrigado.